Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois escuros tenho um guarda-chuva Se eu tenho guio de tinta cair um pedacinho azul do papel Um instante imagina a linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando o Havaí, Pequim, o Istambul Pinto um barco à vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Pós-reclinar tudo em volta Colorido com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno e lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo De um simples compasso e no círculo eu faço Um menino no caminho e caminhando chega E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá 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 Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá Que descolorirá Descattar